Não perca na TV Belas Sinceramente eu achei que foi um bom jogo Para nós foi um bom jogo, né? Visto que nós somos uma equipa de miúdos Que estamos a trabalhar para crescer muito Só que é para faltar, sinceramente Idade suficiente e maturidade para nós aguentar até ao fim Visto que alguns colegas não tiveram isso É para aí perdermos, não tivemos como Viva as emoções do futsal com a TV Belas Numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda